Boa tarde aos presentes, e eu vou deixar o igual, e nós somos o meu caminho, e eu não te levo por favor. E um gato em casa que não traga a sala toda, e nunca mais pode ser o fim da sua porta. E um gato em casa que não traga a sala toda, e nunca mais pode ser o fim da sua porta. E um gato em Portugal, e um gato em casa que não traga a sala toda, e eu não te levo por favor. E um gato em casa que não traga a sala toda, e nunca mais pode ser o fim da sua porta. E um gato em casa que não traga a sala toda, e nunca mais pode ser o fim da sua porta. E um gato em casa que não traga a sala toda, e nunca mais pode ser o fim da sua porta. E um gato em casa que não traga a sala toda, e nunca mais pode ser o fim da sua porta. E um gato em casa que não traga a sala toda, e nunca mais pode ser o fim da sua porta. E um gato em casa que não traga a sala toda, e nunca mais pode ser o fim da sua porta. E eu vim para a festa para cantar e cantar É só que eu vim para o palco animais E tem cerveja de uma gila E eu, o rei dos amores E os seus campeões foram erradas Então, as mais belas foram E eu vim para a festa para cantar E para cantar e para dançar, as concertinas estão para nos animais. Eu vim para a festa para cantar e para dançar, as concertinas estão para nos animais. E o ouro ilumina e camina, e quando o passe está a final, em vez de para dançar, as concertinas estão para dançar, as concertinas estão para nos animais. O nosso grupo também está a guardas com lima. Quem pode, pode, quem não pode, sai de cima. O nosso grupo também está a guardas com lima. Quem pode, pode, só muito, sai de cima. quem pode, senhor se arraste, a porta e a panenza está segurada, em cima de mais uma das concertinas intimidating. E eu ainda estou cansado. Tenho a peinada que me paga para o pé. E não há mais tanto de ser brinquedo em depois. Tenho a peinada que me paga para o pé. E não é mais como isso é que você pode